O Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoch, vídeo 51, 307 No universo por vir, todos prestarão contas da maneira que usaram suas energias de amor dentro de seu espaço e tempo. O universo é como um homem sábio que recordou perante o trono de sua sabedoria criadora todos os cenários visuais de sua vida passada. Lá onde todas as energias que fluem de sua membrana foram chamadas e reenviadas. Ele chamou a si aqueles quadros vivos que foram adequados à sua membrana em amor e energia criadora em direção ao prosseguimento de sua vida. Membrana de glória, dentro de membrana de glória. Aqueles contudo que estavam na imagem de destruição e maldade, ele lançou fora para evitar que uma membrana de ódio contaminasse uma membrana de amor. Na próxima ordem de evolução, assim também sucede com o equilíbrio da vida em nossa zona temporal consciencial. O homem recebe comandos, poderes, vozes e luzes como fogo, de modo que possam entender nosso campo de vida como um cenário visual da evolução superior. Pois o homem foi expandido através do espaço e vestido na membrana de seu próprio tempo, pelas energias do trono. 1. O homem é um nível de inteligência ocupando um espaço dentro dos cenários visuais criados pelas ordens superiores de evolução. O espaço é aquela parte do diagrama do circuito maior, através do qual o comprimento de onda evolutivo se refaz, como a réplica da imagem do trono. 2. A chave explica que o tempo não existe, mas está somente dentro da dimensão consciencial da espécie em sua forma de evolução. 3. O homem, ao transcender sua dimensão consciencial, entenderá que ambos, espaço e tempo, não existem realmente, mas são apenas uma série de pontos refletindo sua consciência, que está além do princípio e fim. 4. Uma vez que o homem tenha evoluído para a próxima dimensão consciencial, ele, tal como Jacob, pode subir a escada galáctica para outros campos de espaço e tempo do Colob. 5. A chave de Enoque, então, está explicando que os universos Shekinah, nos níveis moleculares, estão processando as formas de pensamento dos senhores superiores, 6. Que vêm dos tronos de sabedoria criadora, para criar e evoluir os mundos mortais, até mesmo assumindo a forma da materialização física. 6. Esta materialização física é meramente uma forma que se estende através do espaço e é mais claramente chamada uma membrana dentro do tempo. 7. O corpo físico dos senhores de luz superiores é somente a forma de manifestação do corpo de luz que ainda existe dentro de sua forma e poder maiores. 7. Todavia, a imagem e similitude é o único projeto da força vital que o homem pode usar para trabalhar com o controle mestre e os conselhos de luz. 8. O homem, em virtude desta encarnação, tem a capacidade de acender a imagem do mestre, assim como Jesus recebeu o poder crístico perante os olhos do homem como sua verdadeira identidade superior. 8. O homem precisa primeiro, porém, trabalhar com a evolução de seu corpo físico para receber o corpo maior de Shekinah. Assim, ele pode ver os senhores de luz e estabelecer interações de parceria com os senhores de luz. 9. Tal mestre pode chamar diante do seu trono todas as suas emanações ou projeções criadas que são materializadas em corpos de criação física. 10. O mestre ocupa muitas formas e pode convocar estas formas, reuni-las e reenviá-las, de acordo com a fase da missão de sabedoria de luz e amor que elas irão compartilhar com as regiões de seu corpo maior. Estas formas são a síntese da estrutura cerebral e a estrutura celular para o corpo do Senhor de Luz, que usa o Adam Kadmon como a casa de habitação, sua casa de morada. 11. O universo é, desta forma, em um nível criador maior, no qual todo gênio criador é reunido e reenviado com novos programas de criação de luz. 12. No livro do Apocalipse 5, 15, nós lemos 13. E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e pelo lado reverso, selado com sete selos. 13. E eu vi um anjo forte proclamar com voz alta, quem é digno de abrir o rolo e de soltar os seus selos. 14. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o rolo ou olhar dentro dele. 14. E eu passei a chorar muito porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo ou de olhar dentro dele. 15. Mas uma das pessoas mais velhas disse-me, pare de chorar, eis que o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o rolo e os seus sete selos. 15. Enoque explicou que esta chave Zohar refere-se ao programa já em existência, simbolizado pela mão direita, pois me foi dito que novos programas são criados pela mão esquerda e que os programas que já estão em andamento são sustentados pela mão direita daquele que está sentado no trono. 16. E o rolo que eu vi na presença do trono era segurado por ambas as mãos, direita e esquerda, pois era o rolo da conclusão do antigo programa do Adam Kadmon e o projeto da nova era de luz para os justos da raça crística. 17. E eu vi com meus próprios olhos o significado das palavras de João, um rolo escrito por dentro e pelo lado reverso. 18. Meus olhos viram como o rolo consistia de emanações de letras de fogo e como era necessário entrar nessas emanações para conhecer o significado de ambos os lados do rolo. 18. E eu vi como o lado reverso é usado pelos mestres de luz para codificar a criação física desde o lado celestial de modo que a raça humana fosse simplesmente um reverso transparente das imagens divinas de criação mantidas constantemente na presença divina do Pai. 19. Os rolos se referem ao programa, ao projeto das sete moradas planetárias 20. Dentro da Shekinah, os sete selos representam os sete chakras que precisam ser abertos de modo que as almas possam ascender e para que a finalização do número de almas perfeitas não se atrase. 21. Este é o motivo por que João chorava, porque ele sabia que sem a abertura dos selos uma legião de almas seria destruída e não se elevaria às alturas. 22. As palavras o leão da tribo de Judá significam o seguinte de todas as tribos de Israel Judá é o cosseno diretor de todos os movimentos tribais através dos céus. Estes movimentos são controlados pelos doze controles limiares das mazarot, ou zodíaco. 23. Por meio da autoridade coletiva da tribo de Judá, um caminho é preparado para que novos ensinamentos dos céus superiores penetrem neste mundo. A face desta liderança celestial já foi semeada nos antigos reinos planetários, mas é este leão que conquistará a antiga cosmologia solar. 24. A ênfase está na tribo de Judá, assim como no novo símbolo do leão. 24. Jesus, a manifestação do ofício do Cristo nos reinos exteriores, revelado ao humano como a raiz de Davi, representa esta luz maior, que penetrou na abertura dos céus feita por Judá, convidando o homem a ultrapassar a astronomia de um sol físico, o leão, rumo à filiação do messianismo coletivo. 25. O leão é Cristo encarnado, o leão maior dos céus superiores que conquistou os céus e abriu completamente os portais para toda a humanidade. 26. João está no corpo do Adam Kadmon durante o tempo em que se encontra dentro dos cenários visuais do trono, de pé, em frente aos rolos do alto comando. Ele compreende que ele é uma materialização de formas pensamento em movimento. 27. Ele compreende que o poder e a glória do Pai são tão magníficos que mesmo os mestres de luz, que tomam assento na presença do Pai, embora sejam coeternos com o Pai, se ausentam de um dos planos do trono para instituir diretamente a inteligência divina em novos mundos de criação e, ao mesmo tempo, permitir a outros mestres celestiais a oportunidade de tomarem assento na presença do Pai e adquirirem maior ascendência. 28. O instrutor continua em 5, 6, 10. E eu vi no meio do trono e das quatro criaturas viventes e no meio das pessoas mais maduras um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, cujos olhos significam os sete espíritos de Deus, os quais têm sido enviados a toda a terra. 29. E ele foi e tirou imediatamente da mão direita daquele sentado no trono. Nota. Os tronos de energia e os controles de energia são tomados da mão direita e dados ao cordeiro. 30. E quando ele tomou o rolo, as quatro criaturas viventes e as vinte e quatro pessoas maduras prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada uma delas uma harpa e cestas de ouro, cheias de incenso. E o incenso significa as orações dos santos. 31. E cantam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue trouxeste pessoas para Deus, dentre toda tribo e língua e povo e nação. 32. E fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão como reis sobre a terra. 33. Metatron mostrou-me como os novos profetas e sacerdotes de Ur seriam o conselho da Irmandade de Luz sobre a face da Terra. 34. Ele mostrou-me como os conselhos das Irmandades são governados por mestres acendidos, que formam a linha base da grande pirâmide de luz branca, que circunda o ancião de Dias. A linha base é formada por mestres acendidos trinos, de modo que nenhum dos mestres acendidos do conselho possa ser contemplado sem ver os três mestres como um olho eterno. 35. Na presença do ancião de Dias estão também as quatro criaturas viventes, que são a substância criadora dentro do tesouro da luz. 36. Metatron mostrou-me como os mistérios em espiral foram usados pelos Elohim para modelar a inteligência em níveis galácticos e subgalácticos, de acordo com a vontade do Pai. Por esta razão, as quatro criaturas viventes estão cheias de olhos que são usados para projetar inúmeras imagens e similitudes para dentro das trevas. Isso permite aos senhores criar muitos reinos em todas as quatro direções de trevas galácticas com grande precisão e certeza. 37. Isto é feito ao permitir que um mistério do Pai flua através de todos os tipos de olho possíveis para transformar trevas e pó em heranças de luz. 38. Os senhores de luz caídos, porém, não tem o poder das quatro criaturas viventes, razão pela qual eles não podem aperfeiçoar a criação. 39. Metatron levou-me ao trono do antigo de Dias, onde eu vi como os seus arquitetos coeternos compartilham as imagens da luz maior, que é continuamente transformada a partir do seu trono em muitos tronos e domínios dos 24 anciãos, assim permitindo que cada um tenha um trono divino nos mundos do Olã Atzilut. 40. Cada um dos 24 anciãos tem um árbol que representa as vibrações da música das esferas, que coordena os tronos com os harmônicos cambiantes do universo. 41. Eles também têm uma cesta dourada que é preenchida pelos anjos administradores com incenso, que é as orações de salvação dos santos. Esta cesta dourada é também vista como o colob, o grande sol central, que reúne as energias vivificantes em cada universo dos anciões, de modo que os anciões possam formar novos mundos. 42. Deste modo, mesmo nos tronos e principados dos anciões individuais, as formas pensamento de luz e as imagens de criação são reunidas, avaliadas e enviadas para criar novos mundos. 43. E me foi explicado como os planos superiores seriam os primeiros chamados perante o trono para prestar conta de como usaram suas energias de vida. 44. Aqueles que são de luz imperfeita são lançados do meio dos tronos para os céus inferiores, causando um grande desequilíbrio nos céus inferiores. 45. Este é o início da grande faxina da casa, que será estendida a todos os reinos da casa de muitas moradas do pai e desalojará as falsas autoridades espirituais dos céus superiores para as regiões de criação planetária, algumas até mesmo ao ponto de iniciar sua evolução espiritual desde o começo, outra vez. 46. A inteligência espiritual que está se graduando então recebe o ordenamento no espaço deixado vago pelas outras inteligências que estão ascendendo ou sendo expulsas, harmonizando assim o desequilíbrio. 47. E eu vi o Cordeiro, que é o Filho do Pai, o que dirige o ofício do Cristo, abrir os sete selos e sua face era a de Jesus, mas tinha grande tristeza por causa da fraqueza dos anjos que corromperam o homem e o modo pelo qual o homem acolheu seus ensinamentos espirituais superiores. 48. E eu vi as chaves para a vitória do trono cumprindo o programa Israel, que significa o que luta junto com Deus até a vitória. 49. E eu vi os eventos dos selos sendo rompidos, muito embora a terra não tivesse ainda experimentado estas verdades em seu atraso de tempo de energia espiritual. 50. E quando eu vi o primeiro selo sendo rompido, venham, e eu vi, e eis um cavalo branco, e aquele que o montava tinha um arco, e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu conquistando, e para completar sua conquista. 51. Eu vi diante dos meus olhos uma imensa batalha galáctica para limpar os céus superiores. Vi Miguel rejeitando as forças de luz independentes das regiões de Sagitário, que não reverenciaram o Pai. 52. E o segundo selo foi rompido, e eu vi um cavalo cor de fogo, e ao que estava sentado nele, foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. 53. Quando eu vi o segundo selo sendo quebrado, um cavalo cor de fogo apareceu ante meus olhos, que é o comando Jerusalém de Órion, e eles estavam liderando os cavalos azuis dos Serafim, e os cavalos brancos, levando a estrela de Davi, das Hayot Ha-Kodesh. Os cavalos abrangem muitas galáxias, trazendo o julgamento do Pai, e removendo os antigos limiares temporais. 54. Eu vi o comando Jerusalém colocar-se em posição ao redor dos sistemas solares, enquanto as guerras das hierarquias de poder estavam sendo travadas. As antigas hierarquias de poder e as forças de luz inferiores, que inspiraram a negatividade dos sistemas da terra, foram cortadas dos céus superiores pela espada de Órion. 55. Eu vi os cavalos azuis dos Serafim criarem anéis dentro de anéis, dentro de anéis, ao redor dos sistemas da terra, de modo que aqueles que são de paz e retidão seriam poupados da morte, enquanto os poderes das trevas se aproximavam e sugavam para si as autoridades das trevas. 56. E eu ouvi a terceira criatura viva dizer Vem! E eu ouvi e eis um cavalo preto e o que estava sentado nele que tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz como no meio das quatro criaturas viventes dizer Um quarto de trigo por um denário e três quartos de cevada por um denário e não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. 57. E eu vi como aqueles que tinham oferecido suas almas para a glória e o poder de Lúcifer foram julgados nas balanças dos pesos e medidas celestiais. 58. O cavalo negro vem julgar aqueles que não estão preparados para a colheita e os anjos que são lançados para baixo dos céus superiores em corpos teratóides. Eles são pesados junto com a boa semente e se revelam como sendo as sementes de Lúcifer que não tinham dado fruto celestial e não poderiam ser reunidas com o denário crístico. 59. Cada qual foi medido conforme seus méritos como uma flor nos ramos da árvore e da vida nos dias dos últimos frutos e o equilíbrio da vida foi convocado perante o trono para prestar conta de sua sabedoria criativa como brotos do Líbano e de Israel nos dias de verão. 60. O bom trigo foi recolhido e separado dos resíduos do mesmo modo a cevada estava madura para a colheita e os justos foram chamados a se preparar para o dia do banquete do Senhor no templo do Altíssimo. 61. Como uma oliveira exuberante cheia de frutos o azeite de oliva foi reunido daqueles filhos de Israel que puderam permanecer perante o Senhor no altar de majestade assim como Jesus permaneceu no monte das oliveiras e Micael estendeu sua mão para a copa e verteu o vinho das uvas e o derramou com um doce e fragrante aroma ao rei altíssimo. 62. E este é o julgamento daqueles nos céus os que foram poupados foram ungidos pelo óleo da luz eterna tendo participado do vinho da ceia do Senhor. 63. E quando abriu o quarto selo ouvi a voz da quarta criatura viva dizer vem e eu vi e eis um cavalo descorado e o que estava sentado nele tinha o nome de morte e o Hades seguia-o de perto e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com uma longa espada e com escassez de víveres e com praga mortífera e pelas feras da terra. 64. E eu vi como a morte temporal não tinha domínio sobre as almas dos justos a membrana de glória que havia de prosseguir. 65. Contudo as almas que eram incapazes de acender ao eu superior do Adam Kadmon ao fim deste éon foram desconectadas por um fogo celestial maior que a própria morte. Este é o fogo do Hades reservado para as almas que julgaram a si mesmas indignas do serviço eterno ao Pai por suas muitas encarnações conscienciais pois a estas almas foi dada previamente a oportunidade de sobrepujar a morte pela fé pelo serviço à humanidade e pelo entendimento dos mistérios do reino de Deus. 66. E eu vi convergir sobre o planeta quatro tipos de nêmesis escassez de alimentos praga mortífera bestas selvagens e guerras estas assolaram o homem como uma pena kármica por seu pecado contra um dos quatro elementos conhecido como terra. 67. Os justos que estavam dando testemunho àqueles da iniquidade foram também destruídos pois eles não estavam nas regiões de segurança protegidas pela mercabá de luz. Porém estes justos morreram uma morte temporal sob o altar de fogo temporal cientes de que eles serão ressuscitados na casa de muitas moradas de Deus. 68. E quando ele abriu o quinto selo vi sob o altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da obra de testemunho que costumavam ter e gritaram em voz alta dizendo até quando ó Senhor santo e verdadeiro tardarás a fazer justiça vingando nosso sangue contra os habitantes da terra. 69. E a cada um deles foi dada uma veste branca e foi-lhes dito que descansassem mais um pouco até que se completasse também o número dos seus companheiros escravos e dos seus irmãos que estavam para ser mortos assim como eles também tinham sido. 70. E eu vi como os santos e mártires foram reunidos dentro de diferentes mandos de energia para que um ministério de luz pudesse ser completado com os números adequados de instrutores e mestres necessários à ascensão do universo. 71. Por isto as almas que estão dormindo na morte até que o número de almas perfeitas seja completado. São como os cabelos sobre a cabeça que precisam ser contados antes que se possa usar a coroa de luz. 72. E eu vi como o Pai finalizou ambos o sexto e o sétimo selo reunindo-os em um glorioso e surpreendente mistério o de estabelecer sua coroa de luz sobre a arquitetura da criação. 73. E eu vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto e o sol ficou negro como um saco de crina e a lua inteira ficou como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira sacudida por forte vento deixa cair os seus figos verdes e o céu afastou-se como um rolo que está sendo enrolado e cada monte e cada ilha foram removidos dos seus lugares 74. E quando ele abriu o sétimo céu houve no céu um silêncio por cerca de meia hora e eu vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus e foram lhes dadas sete trombetas 75. Eu vi o sistema solar deixar sua depressão magnética e deslocar-se de seu alinhamento com o que o homem chama de estrela polar isto ocorreu quando ele entrou em um vácuo eletromagnético 76 e eu vi como foi dado ao sistema solar uma nova circumpolaridade com uma nova estrela polar deste modo a vontade do pai prevaleceu e o sistema solar foi colocado além das colisões espontâneas de partículas e posto em uma verdadeira latitude ajustada com sua vontade cósmica 77 e um novo rolo foi dado para a terra de modo que ela pôde entrar em novos céus onde um novo manto foi concedido à terra e uma nova espécie vestida em novo corpo de luz 78 porque depois que os céus foram enrolados eu vi um novo rolo que é o projeto para as novas constelações e quando o rolo foi enrolado revelaram-se novos céus e uma nova terra 79 e eu vi como as novas vibrações celestiais restabeleceram as fronteiras dos 12 planetas no sistema solar da terra porém os 12 planetas foram postos dentro de um novo programa de muitos céus de modo que à medida que a inteligência da terra acendia em um corpo de matéria e energia ela era capaz de viver com muitas outras inteligências de matéria e energia e habitar em constelações de dois ou mais sóis físicos 80 e eu vi as trombetas de mercabá celestial reajustar as esferas planetárias em um novo meio minuto de arco à medida que a pedra de vértice celestial descendo do espaço era colocada sobre a arquitetura do modelo do alfa e ômega do pai 81 e eu vi como a grande pirâmide sobre a terra era um modelo para o plano de salvação de Deus em pedra mas poucos compreenderam o mistério da fonte de água debaixo da pirâmide na qual estavam as almas dos que falharam em suas missões de serviço ao pai 82 e eu vi aqueles que não estavam preparados para continuar em novos programas de luz e eles temiam os deslocamentos da órbita da terra e o aparecimento dos novos luminários de luz no meio da chuva de estrelas que caía na escuridão da terra 83 e então meus olhos viram o antigo de dias e lá onde todas as energias fluindo desta membrana eram chamadas e reenviadas ele convocou a sua presença os quatro vivos que foram ajustados a sua membrana com amor e energia criadora 84 ele convocou não apenas o homem como a energia de amor dentro de um dado espaço e tempo mas todos os adancadmo de todas as moradas planetárias galácticas 85 e ele convoca perante si todas as formas pensamento da criação estendidas através do espaço e renova estas formas pensamento em novos cenários de amor levando seus programas a inumeráveis principados e potestades de suas energias do trono 86 agora aprendam desta chave o seguinte não vivam em convadia mas manifestem nos lugares públicos todos os dons espirituais de modo que o poder do trono do pai possa ser glorificado em vocês pois esta é a era do espírito santo 87 lembrem-se das palavras de jesus pois falsos cristos e falsos profetas se levantarão e darão grandes sinais e maravilhas de modo a confundir se possível mesmo os escolhidos olhem eu os preveri portanto se as pessoas lhes disserem veja ele está no deserto isto é afastado do serviço público não saiam veja ele está nas câmaras interiores isto é negando o retorno físico do cristo mas enfatizando somente a alma interior não acredite 88 destarte sim o pastor jesus fala as suas ovelhas ele nos fala do universo vindouro e de como a evolução superior virá para coligar os fiéis quando os céus estiverem plenamente abertos e todos os sinais tiverem sido cumpridos 89 então o mitzvah Israel a aliança de Israel estenderá as palavras de jesus imediatamente após a tripulação daqueles dias o sol será escurecido e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão dos céus e os poderes dos céus estremecerão logo o rompimento do sexto selo 90 e então e só então o sinal do filho do homem aparecerá no céu e então todas as tribos da terra se baterão em lamentação e eles verão o filho do homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória 91 e ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta isto é o sétimo selo é rompido e o antigo programa de Israel é enrolado e entregue aos céus e eles reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos desde uma extremidade dos céus até seu extremo 92 o significado é este fiquem atentos aos mensageiros de luz Ofanim e aos filhos paraíso que servem a Joshua que vem em nome de Yahvé Y, 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 que irão reunir os justos através dos muitos céus do espaço. 93. Neste tempo, os justos entenderão que assim como o Antigo Testamento foi a Era do Pai, o Novo Testamento foi a Era do Filho, esta nova Era é a Era do Espírito Santo. 94. Vamos agora nos alegrar nestas palavras. Venha a nós, o teu reino, assim na terra como nos céus. Continua. O Novo Humano. Curta, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro deste canal. Apoie-nos. Muito obrigada.